A Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular duas quadrilhas suspeitas de fraude em recursos de fundos previdenciários municipais e lavagem de dinheiro. A ação policial realizou apreensões e prisões em nove estados e no Distrito Federal. A estimativa das autoridades é que em um ano e meio, cerca de 300 milhões de reais tenham passado pela rede criminosa.